Pessoal, vamos falar sobre uma alteração do Uber que parece que vai resolver muitos problemas para muitas pessoas por aí. O motorista vai saber agora o destino da corrida antes de aceitar ela. Essa notícia foi sugerida por Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo aqui? O Uber estava com alguns problemas. A gente chegou a falar sobre isso aqui. Eu mesmo sofri na minha pele esses problemas tentando pegar o Uber e não conseguia pegar o Uber. Você fica buscando, buscando e não consegue ninguém. Às vezes o cara pega e cancela em seguida. Ou o cara pega a corrida e pergunta para você para onde é que você vai. Dependendo de para onde você fale, ele cancela em seguida a corrida. Enfim, é um sistema complicado isso daí. É um problema isso daí. Por quê? Porque estava desacreditando o próprio Uber. Eu mesmo voltei a pegar mais táxi, porque o táxi, bem ou mal, está ali, coisa e tal. O Uber não sabe quantas horas você vai ficar tentando ali. Um, dois, três, motorista recusando até você conseguir entrar no carro. Então, realmente, é um problema que estava havendo na plataforma do Uber. E aí o Uber resolveu resolver esse problema, ou seja, resolveu consultando os motoristas. Chegou à conclusão de que a melhor maneira de fazer isso seria já dar o trajeto. Ou seja, dizer para onde a pessoa vai e quanto o motorista vai ganhar naquilo ali. Veja, isso não é uma solução totalmente boa para o cliente final. Porque agora, aquela pessoa que pega o Uber para fazer uma corrida relativamente pequena, vai ter dificuldade de pegar. Os Ubers vão ficar assim, vou aceitar essa corrida pequenininha aqui. Depois, vou acabar perdendo uma corrida muito maior que viria logo em seguida. Então, vão deixar passar as corridas menores. E às vezes, você tem aquela situação, você tem uma pessoa de idade. Eu mesmo já precisei pegar um táxi da porta da minha casa até a esquina, porque eu estava com o joelho arrebentado, não podia andar. Então, realmente, eu sei que é uma corrida ruim, até dei um troco maior para o rapaz. Mas é aquele negócio, eu tenho que pegar um carro, não tinha como fazer de outra forma. Então, esse tipo de coisa vai ficar prejudicada. As pessoas que usam o Uber nessa situação vão ter problemas. Aqui no Brasil também, aqui no Rio também, existem alguns bairros que o pessoal não gosta de ir. Santa Tereza, por exemplo. Santa Tereza é um morro que tem aqui no centro do Rio. É um lugar mais alto, então você tem muita ladeira para chegar lá. E as ruas são estreitas, porque é um bairro muito antigo e coisa e tal. Então, é uma coisa realmente complicada. O táxi não gosta de ir em Santa Tereza. Uber também não gosta. Então, agora você vai começar a ter esse problema. Por outro lado, você tem algumas vantagens. Primeiro, a vantagem para o próprio motorista é mais evidente de todas. O motorista já vai saber para onde é que ele está indo. Regiões perigosas, favelas e coisa e tal, ele pode recusar, pode achar que não vale a pena. Então, é aquele negócio. É uma situação que complica por um lado e facilita por outro. Eu não sei se isso vai dar certo ou não. Mas o fato é que essa mudança já foi colocada. Isso ajuda tanto os motoristas a terem uma visão melhor da viagem antes de começar ela, quanto os passageiros que vão andar nos lugares mais tranquilos, né? Que não vão ter que subir em Santa Tereza, que não vão ter que ir em um lugar mais afastado. Por exemplo, eu dava aula num centro da Marinha, que é lá no meio da Avenida Brasil. Dificílimo conseguir táxi para lá e de lá para cá também. Com o Uber eu me virava bem. Agora, eu não sei se eu vou conseguir mais, porque como é um lugar que é perto da favela, não tem risco nenhum. É um quartel da Marinha enorme ali na Avenida Brasil, na altura da Penha. Mas é do lado ali da maré, do lado de um monte de favela que tem ali. Então, assim, é uma coisa que talvez o motorista fale, não, não vou levar esse cara não. Esse cara está maluco, está querendo me mandar para um lugar afastado para me matar. Então, é uma situação que talvez, uma coisa que tinha me resolvido o problema com o Uber, o problema deixou de ser resolvido pelo Uber, porque, de novo, não vou conseguir lugar lá, né? Enfim, vamos ver como é que funciona essa alteração aqui. Eu acho que é uma alteração no sentido correto, porque a minha visão é que quanto mais informação for passada, melhor. Então, assim, quanto mais todas as partes que fecham um contrato têm informações sobre o contrato que elas estão assinando, é melhor para todo mundo, sempre a coisa melhora no final. Esse tipo de coisa, os motoristas vão ver, talvez tenha que ter um valor diferenciado para quem sobe a Santa Tereza. Pode ser que seja uma solução também. Enfim, vamos ver como é que isso vai acontecer na prática. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.